Ué? Já voltou? Maurício, você fechou a academia mais cedo de novo? Olha, e se continuar assim, eu vou fechar pra sempre. Tá sempre vazia, nunca tem ninguém. Ou a concorrência aumentou, ou é muita falta de sorte. Falta de sorte ou falta de site? Acesse a HostGator e veja como é simples e rápido criar um site bacana para movimentar a sua academia. Movimentar é comigo, aqui, ó. Então se mexe, né, bonitão? Para a falta de site, HostGator. Tchau!